Tenho uma notícia muito importante pra dar pra vocês Tô entrando ao vivo em 3 2 1 A super cidade está sendo atacada E a única maneira de salvar é deixando seu like Hã? Que que tá acontecendo ali? Ah, é só a Maggie sendo atacada por todos os objetos, armas e golpes do Brawl Stars Pelo visto a Maggie tem uma esquiva muito boa, não é mesmo, clã? Ela consegue desviar de tudo E ainda invocar um super robô gigantesco Pra melhorar a vida dela e suas habilidades Ela é só uma das coisas incríveis que vão vir na próxima atualização Que chega em poucos dias E o Lucão aqui vai mostrar tudo pra vocês Começando pelo... Seguindo no clima medieval e de muita magia Teremos ela A skin da Colette Gladiadora Essa skin foi a vencedora do evento do Super Cell Maker E essa skin virá pro jogo É basicamente uma Colette Guerreira O livro dela é meio que um escudão E ela tá com uma armadura medieval Parece até que ela tem mais vida depois disso Aí a gente tava no tema medieval Agora a gente volta pro tema retro... Retrópolis Nova skin V8-bit Isso me lembra muito carros antigos, clã Inclusive, ele é uma bomba de gasolina Quando você vai no posto de gasolina, geralmente tem uma, né, clã? E aqui o V8-bit Muito retrô, cara E é, o nome dele é V8-bit Motores V8-tons Pra dar aquela acelerada em cena Vocês podem liberar o 8-bit V8-tons gratuitamente Basta vencer um desafio de 10 vitórias Podendo perder 3 Uma notícia muito legal É que o pack da Retrópolis Agora ele vai vir uma vez por ano na loja Se você comprar todos eles Você libera um pack de figurinhas Retrópolis Esse pack ainda não foi mostrado Mas eu já tô muito ansioso pra liberar todos eles Agora os clubes vão ser reduzidos De 100 pessoas pra 30 Segundo eles, é uma nova forma de jogar Os membros precisam ser muito mais ativos Vai vir uma melhoria muito maneira Nós vamos poder escolher skins aleatórias E cara, agora quando a gente estiver jogando sem parar Toda partida que o Lucão entrar vai tá com skin diferente Porque eu vou jogar no modo skin aleatório Nós vamos conseguir também utilizar os pins no clube E demos mais reações animadas Oh meu Deus, eu amo isso, cara Eu adoro figurinhas E cara, vocês perceberam isso? Mas vamos ter um pin especial pro Spike das Trevas Mas esse Spike tá fazendo barulho Olha só isso Ou melhor, escuta só isso Essa seria a voz do Spike Skins douradas também vem nessa atualização Temos a skin do 8-bit, Poco, Brock, Pen e Max A Pan do Mal também terá novas vozes Teremos melhorias ao formar equipes Agora teremos um botão que estamos procurando por equipes O que é muito bom Porque às vezes a gente realmente tá procurando e não acha E vamos finalmente pra nova Brawler lendária A Maggie Olha que maneira que tá a Maggie, clã E o Lucão aqui já vai começar contando a história dela pra vocês Primeiro de tudo Ela é a terceira Brawler que compõe o trio da Max e do Watson Os Brawlers da velocidade O trio do raio É isso mesmo, clã E outra coisa Por que que ela não aparecia nunca em ação? Bom, a Max achava que ela não estava preparada pra ser uma heroína Mas a Maggie não tá nem aí Ela foi mesmo assim Bom, o que é a Maggie, Lucão? Ela é uma mecânica super inteligente E construiu a maquininha de energética É graças a ela que a Max e o Watson vendem a sua bebida favorita Bom, ela com vida cheia tem basicamente 3.700 pontos de vida no nível máximo E ela recarrega o seu super basicamente de 3 a 4 ataques A gente não conseguiu contar precisamente isso, tá bom? Bom, mas o mais interessante de tudo não é nem isso, cara É o super dela Que quando ela recarrega o seu super e utiliza ele, tudo muda Ela invoca o robô de conserto O robô, cara, que ela utiliza pra arrumar as máquinas de vendas de energético E esse robô é um robô muito parrudo Tudo muda quando ela invoca esse robô A vida dela vai pra 7.500 pontos E esse robô consegue lançar 8 raios lasers super mortais Que somando esse ataquezinho de 360 de cada um deles Somam 2.880 pontos de dano Esse robô é extremamente OP E a ult dele tem uma nova funcionalidade Quando ele recarrega a ult, ele não vai evoluir o robô Ele vai dar um tap em quem estiver perto dele Que vai dar um dano de 3.600 Que é muito roubado, né? E um detalhe, não tem como você eliminar a Maggie com o robô Quando o robô é destruído, ela volta pra forma original dela Com esse super escudão Esse super escudão que tá muito, mas muito roubado Provavelmente a Maggie é o brawler mais forte do jogo E eu tô falando isso, não tô falando de brincadeira não É quase a maior certeza que é o brawler mais roubado do jogo Porque como que você vai eliminar ela? Claro, ela tem um ponto fraco Todo brawler tem Quando ela tá na forma de robô, a vida dela vai diminuindo automaticamente Até chegar a zero E ela perder a forma de robô Só que uma coisa que eu não entendi foi esse escudo Que não sai nunca, cara Ela larga a forma de robô E fica com esse escudão meio que infinito Ai, cara Que a Maggie vai ser uma brawler lendária incrível E vai ser a sexta brawler lendária no game Que vai entrar no combate Colocando medo em todos os nossos inimigos Que provavelmente vai ser a lendária mais poderosa do jogo Que esse robô é o robô mais roubado de todos os tempos Que 7500 pontos de vida É um pouco exagerado, mas maneiro E que quando ela utiliza o robôzão, o brawler fica gigantesco Nós já sabemos Agora a gente quer saber, cara Como que a gente vai liberar Essa brawler lendária absurda? A gente sabe que liberar brawlers lendários É uma tarefa extremamente difícil, né, clã? É Estamos aqui numa continha iniciante do Lucão E pra vocês terem uma ideia Liberar um lendário aqui A chance é de 0,11% Ou seja Extremamente difícil Vamos tentar liberar esse lendário, cara Abrindo caixas de presente que a gente criou da Supercell aqui Que eu ainda não abri nessa continha Vai que, né? Vai que o negócio fica doido e a gente libera 6 itens, mano Tá vendo o lendário aí, clã? Tá vendo? É o lendário ar-primo 6 itens Eu tô na sorte, cara Ó O Frank Bom, parece que Se você tiver num dia de sorte Talvez você consiga liberar aí Talvez, né O seu lendário É F no chat Eu curti muito essa mini atualização Um novo brawler lendário Vai dar uma balançada aí no game E é isso Fiquem com Deus, clã Tchau Tchau